O fim de ano está chegando e a sua casa pode ficar mais bonita. Compre agora na Conter Tintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até mil reais em vale-compra na loja. É isso mesmo, a foto mais curtida no Facebook da promoção ganha mil reais em vale-compra na loja. Corra, convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita. No fim da tarde da segunda-feira, o Centro de Referência e Assistência Social de TAPES, o CRAS, realizou uma festa comemorativa ao Natal. O evento, que é tradicional, reúne famílias assistidas pelo CRAS e proporciona momentos de descontração. Pescaria de brinquedos, cama elástica, escola de circo, gincana entre famílias e apresentações culturais movimentaram o evento que foi realizado na Rua João Pessoa, em frente ao CRAS. Legenda Adriana Zanotto